Música Água Santa rouba, Igor, pinta, ajeitou, arrumou, pra quem chega, voando o fundo, cruzando a marca do pênalti, o Rodrigo Sainz! Só que no meio de campo vai tomando conta agora a equipe, que que é isso, que momento, Igor, que momento lindo, agora do Igor, um chapéu daqueles, clássico. Bola do Juan, olha o touro do gol aí, olha o Igor, olha o Igor, olha o Igor, olha a bagunça que ele vai armando aqui na esquerda. Música 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 Música